começa a encostar ali a raia número 5 a Rosemary White ela com a raia de número 3 disputando ali com a Sherika Williams aí a confirmação vitória com o tempo de 51-06 Rosemary White e segundo Sherika Williams, exatamente as duas melhores atletas dessa série confirmaram seus resultados e estarão prontas para disputar agora a grande final amanhã mais uma vez, imagens da vitória da Rosemary White as três melhores né a raia de número 5 a Rosemary White para o lado dela a raia de número 3 a Sherika Williams a locutora do estádio vai anunciando ali o tempo dela o público vai aplaudindo mais uma vez mostramos para você a vitória da Sherika Williams eu disse Sherika Williams me perdoem da Rosemary White e o semblante tranquilo dessas atletas que disputam a prova agora na média de 50 segundos mas parecem que estão aquecendo ainda para a competição né se divertindo aí a confirmação 51-11 o tempo da Rosemary White e depois disso nós teremos as feras masculinas veja aí e aí do feminino né Rosemary White Sherika Williams Sherifa Lloyd 51-11 51-58 52-06 os tempos das três melhores dos 400 metros feminino na sequência teremos o masculino os atletas já se preparando ali para a prova Michael Mason Sanjay Ware Danny Hyatt Ricker Hilton Akin Gauntlet Oral Trompson Circle Clark e Akin Williams que diferentemente do feminino agora tratam-se de três séries portanto estarão classificados para a final é também uma semifinal tá o Dinei Amigo Sport TV são três séries onde apenas vão para a final os dois melhores resultados ou seja os dois primeiros colocados de cada série e dois resultados por tempo aí a apresentação dos atletas muito bem Michael Mason 511 para o Aire esse foi um atleta representante jamaicano em Pequim também esse é Danny White Ricker Hilton Danny White a gente pôde observar foi um dos poucos atletas que correram abaixo de 46 nas eliminatórias Raia número 6 ali para o Oral Trompson apresentamos agora a raia de número 7 Secoo Clark aí a raia de número 8 Akin Williams O recordista mundial com tempo de 43 18 é Michael Johnson norte-americano Sevilha em 99 melhor marca do ano do Lauchal Merit com tempo de 44 e 12 Os atletas prontos começando a prova 400 metros masculino Essa é a primeira série lembramos que são três séries passando para a grande final os dois melhores de cada série Raia 6 um pouquinho na frente Oral Trompson Liderando ali o Oral Trompson já começa a encostar para cima dele o Ricker Hilton Raia de número 3 também Danny Hyatt Aí o Danny vai se distanciando Danny Hyatt desacelerou um pouquinho ali mas conseguiu ali a vitória me parece com o tempo de 45-24 no corrigido ali vamos confirmar daqui a pouquinho 45-18 apareceu na tela 45-18 o tempo extra oficial vejam na Raia 6 como o Oral Trompson vinha muito bem mas ele não fez uma boa curva e Danny Hyatt ele que como eu falei ele tinha um dos melhores resultados obteve um dos melhores resultados nas eliminatórias com 45-70 correu mais forte ainda soltou um pouquinho no final suficiente para se classificar lembramos que são os dois primeiros Oral Danny Hyatt portanto 45-18 extra oficialmente para mim deu Raia 5 em segundo lugar mas a gente vai aguardar a confirmação mais uma vez para você a vitória do atleta de Raia de número 3 Danny Hyatt olha nos últimos 10 metros uma chegada muito boa da Raia 5 45-26 ali já é o tempo corrigido exatamente já é o tempo final resultado final do atleta aí uma imagem para você do estádio nacional de Kingston na Jamaica ali é a confirmação Danny Hyatt 45-26 e o Akin Gauntlet com o tempo de 45-35 os dois melhores da primeira série veja a diferença 45-35 para 45-36 o Raiker Hilton pode ter perdido a vaga na final ali ó nos últimos 5 metros apenas uma boa chegada como faz a diferença numa prova de atletismo eu percebi ali professor que ele deu uma desacelerada também ali meio displicente no finalzinho né exatamente às vezes uma leveza de jogar o tronco um pouco para trás ou não realizar simplesmente uma chegada tão boa tal qual é orientado os atletas a fazerem direciona aí uma perda de colocação para uma final daqui a pouquinho vamos apresentar os atletas da série de número 2 400 metros masculino os atletas já se posicionando o locutor do estádio daqui a pouquinho anuncia os oito atletas os atletas entram um pouquinho antes para ajeitar o bloco eles fazem uma passada fazem uma medição de passagem um, dois pés na frente ou seja atrás da linha demarcatória limite que eles têm e aí fazem uma preparação psicológica ajeitam o bloco como eu falei eles têm esse tempinho antes para se prepararem para a largada e cada um tem o seu ritual em qualquer esporte de alto rendimento o atleta tem o seu ritual tem a sua maneira de se concentrar aí a confirmação das raias germane gale chumane fitem ero nolan germane gonzalez russian mcdonald aquino ming miguel barton e alodin father gill esse é germane gale raia de número um chumane fitem raia de número dois um dos poucos que correram abaixo de quarenta e seis quarenta e cinco setenta e seis nas eliminatórias esse é germane gonzalez russian mcdonald número setecent e trinta aqui no ming aí o miguel barton e raia de número oito alodin father gill lembramos que o recordista da prova é o norte-americano michael johnson recorde estabelecido em sevilha noventa e nove com o tempo de quarenta e três dezoito a melhor marca do ano de quarenta e quatro doze do lauchal merity você vai acompanhando no canal o campeão seletivo olímpica da jamaica estádio nacional de kingston até amanhã são sessenta vagas para londres quatrocentos atletas disputando essas vagas vai liderando a prova raia de número oito alodin father gill já não é mais na cura já perdeu já está na raia quatro germany gonzales aí o germany gonzales chegando no finalzinho o germany acabou sendo ultrapassado pela raia de número cinco rushen mcdonald essa derrota ela é aceitável ele estava em primeiro germany gonzales é um grande atleta dos quatrocentos metros eu tinha esquecido dele tem bons resultados não está bem esse ano correu quarenta e seis alto na eliminatória mas veja que no finalzinho ali ele solta bastante suficiente para chegar em segundo como se classifica com os dois primeiros ele não precisou fazer tanta força raia quatro e raia cinco e raia cinco errol nolan e germany gonzales estão classificados para a final é deixa eu fazer uma correção aqui raia cinco rushen mcdonald daqui a pouquinho vamos confirmar aqui os resultados desses quatrocentos metros masculino como já destacou o cláudio murat os dois melhores vamos para as finais lembramos que são três séries e aí a confirmação dos vencedores raia de número ali o desculpa rushen mcdonald e o germany gonzales os dois melhores e agora vamos para a série de número três quatrocentos metros masculino para você curtir no canal campeão e nessa terceira série nós estamos vendo aí a gente pode observar ricardo chambers ele é um atleta olímpico ou seja ele esteve em penquim também em 2008 portanto mais um que tenta tenta de novo digamos assim tenta sua vaga para repetir a olimpíada agora desse ano em londres quer carimbar o seu passaporte quer aparecer no canal o campeão com quatro canais em alta definição para você acompanhar as olimpíadas estamos na contagem regressiva olimpíadas acontecendo em londres do dia 27 até o dia 12 de agosto lembramos que o atletismo do dia 3 até o dia 12 de agosto falei para vocês que o ricardo chambers está na raia 3 e dentro resultados obtidos nas eliminatórias o melhor resultado 45 81 é da raia 5 Javer Bell então portanto de olho nas raias centrais raia 3 e raia 5 para essa última terceira e última semifinal que classificam para a final amanhã os dois primeiros colocados e os dois melhores tempos dentre todos os demais resultados ali o alongamento do atleta da raia de número 1 do Dewayne Barrett locutor do estádio anunciando aí Dewayne Barrett a raia de número 1 semifinal 400 metros masculino raia de número 2 Terence Lindstone raia de número 3 Ricardo Chambers olha o estilo dele olha o cabelo do Ricardo Chambers raia de número 4 Edno Steele esse tem torcida raia de número 5 Javer Bell raia de número 6 Peter Matheus raia de número 7 Lansford Spence e raia de número 8 Nicolas Maitland vamos para a prova os atletas acertando ali suas marcas atletas praticamente prontos vamos para os 400 metros on your marks suas marcas vamos curtir a partir de agora 400 metros masculinos estamos na terceira série vamos prestar atenção nas raias 3 e 5 Ricardo Chambers e também Raver Bell lembramos que os dois primeiros garantem vaga para a final finalíssima amanhã estamos apresentando no canal campeão seletivo olímpica da Jamaica valendo vaga para a Olimpíada de Londres raia de número 4 na frente Edno Steele aí o Edno Steele e raia de número 5 na segunda colocação Javer Bell e a grande decepção Ricardo Chambers até fez um tombinho ali na final fez uma cenazinha e outro que não vai fazer a sua segunda tentativa em Londres temos na final raia 4 Edno Steele e Javer Bell na raia 5 daqui a pouquinho a confirmação para você do tempo você vai vendo mais uma vez a chegada do atleta da raia de número 4 Edno Steele na raia de número 5 Javer Bell diferentemente das outras séries Edno fez força para chegar sua fisonomia ela realmente era de resultado obtida mais uma vez por outro ângulo para você ver a chegada do atleta vencedor da terceira série do Edno Steele 400 metros na segunda colocação Javer Bell os dois menores raia 4 raia 5 ele passa olhando no relógio ali né 45-52 para você Edno Steele e o tombo do Ricardo Chambers que a gente pode observar mais uma vez é verdade Edno Steele 45-52 Javer Bell tempo 45-78 os dois melhores da terceira série 400 metros daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais seletiva olímpica da Jamaica em Kingston você curtindo no Sport TV ou canal campeão estamos de volta no canal campeão a partir de agora vamos acompanhar 800 metros feminino chegamos a grande decisão valendo mais do que nunca vaga para a próxima olimpíada aí você vai vendo as atletas são 12 atletas que vão participar dessa grande decisão dos 800 metros feminino valendo o índice para a Olimpíada de Londres Olimpíada de Londres com total cobertura dos canais Sport TV atenção na apresentação a atleta Kinnia Sinclair ela vai aparecer ali na raia 1 ela é atual recordista jamaicana dessa distância 1,57 e 88 é o seu resultado expressivo e a gente pode perceber que são 12 atletas em 8 raias como é que faz isso alguns atletas dividem as raias com seus colegas mas todos eles respeitando a numeração respeitando a raiação e após 100 metros ou seja após a largada essa curva que a gente vai acompanhar logo após o final dessa curva todos os atletas abandonam essa raiação essa raia e entram para a raia 1 todas livres raia livre no total de duas voltas na pista nesse momento a locultura do estádio anunciando as atletas raia raia já apresentamos ali a Kinnia Sinclair a Kimarra McDonald Altea Chambers aí a raia de número 5 Tasha Stanley raia de número 6 Asia Henry raia de número 7 Shaqiri Cole raia de número 8 Matói Agul lembramos que tem duas atletas na mesma raia ali né a Shakir Cole e a Lucha Mackenzie como já explicou o nosso professor o nosso especialista e aí a gente já faz uma observação ontem as atletas Taylor Tamara Taylor Tatiana Marklein e Alicia Johnson não compareceram para a prova portanto nós temos apenas nove atletas disputando a competição e não doze como anunciado então vamos para a prova oitocentos metros do feminino o recorde é da Jarmila Kratsov-Lová com tempo de 1.53 28 na Alemanha em 83 ela conquistou esse recorde e o melhor tempo do ano 1.56 94 a marca do ano da Pamela Genlimo do Quênia marca conquistada em Doha você vai acompanhando ali liderando a prova a Altea Chambers são os primeiros 40 segundos na primeira curva dos 800 metros feminino já assumindo a ponta a favorita Kenia Sinclair estamos chegando ali no primeiro minuto da prova número 798 Kenia Sinclair vai liderando a prova e a gente não conseguiu observar ali o tempo de passagem a gente lembra que a recordista está na prova 1.5788 é o seu melhor resultado ela tenta a vaga olímpica e a gente percebeu que chegou perto de um minuto ali na passagem dos primeiros 400 metros indo agora para a volta final vamos para a volta a volta final vai liderando a prova Kenia Sinclair estamos apresentando a grande final dos 800 metros feminino já vai desgarrando do pelotão a Kenia Sinclair abrindo uma larga vantagem a Kenia Sinclair para conquistar para vencer a prova dos 800 metros feminino vitória de Kenia Sinclair atleta de número 798 o tempo não muito bom 2.0150 extra oficial e a gente lembra que essa mesmo atleta esteve em Pequim foi sexta colocada na final dos 800 metros naquela ocasião com um tempo abaixo de 12 minutos 1.5824 naquela ocasião vejam agora a comparação com 2.01 mas é verdade ela correu sozinha passou forte na primeira volta quer dizer eu acho até que fraco para quem ia tentar um bom e expressivo resultado em termos mundiais mas sozinha na prova Kenia Sinclair obtém o seu primeiro lugar e uma possibilidade portanto ser convocada para disputar as Olimpíadas mais uma vez por outro ângulo para você acompanhar a chegada da Kenia Sinclair vencendo a finalíssima dos 800 metros feminino daqui a pouquinho a confirmação das outras melhores colocadas e ela abriu mais de 30 metros sobre a segunda colocada olha a distância 20 metros exatamente aí a confirmação 2.01.55 para Kenia Sinclair vencedora dos 800 metros no feminino daqui a pouquinho teremos a finalíssima do masculino aí a confirmação primeira colocação para Kenia Sinclair segunda colocação para Altair Chambers na terceira colocação Alicia Johnson Alicia Johnson que começou na raia de número 12 estamos com imagens da seletiva da seletiva olímpica da Jamaica estádio nacional de Kingston vamos agora para a finalíssima do masculino lembramos que às 9 horas da manhã deste domingo você acompanha troféu Brasil de atletismo e Odilon nessa prova masculina dos 800 metros nós temos possibilidade de brasileiros estarem porque eu digo possibilidade eles estão pré-convocados de acordo com o ranking e os seus resultados já obtidos olha aí a apresentação dos 800 muito bem com Joe Wayne Huber com Nicholas Raich com Richard West com Ricardo Cunigan com Sadiq White com Adil Sapleton Daryl Oliver e Giovanni Moratti e como eu ia dizendo Odilon amigo de Esporte TV Fabiano Peçanha já com resultado de 1.45 Clebson David 1.45 32 e esse ano Diogo Diniz 1.45 62 estão pré-convocados a listagem oficial e final ainda não saiu mas Fabiano Peçanha Clebson David e Diogo Diniz tem possibilidade de estarem na Olimpíada portanto representando o Brasil esse atleta aí é um atleta que já esteve em Pequim Alduin Sapleton portanto de olho nele na raia 6 nessa final dos 800 metros estamos aí apresentando os atletas dos 800 metros masculino tivemos ainda há pouco no Feminina Vitória de Kenya Sinclair On Your Marks as suas marcas vamos para os 800 metros finalíssima do masculino ali primeira curva balizada depois todo mundo abandona né a gente vê ali atrás o árbitro retirando exatamente a linha demarcatória aqueles conezinhos onde os atletas podem abandonar a raia opa houve um tropeção aí podem abandonar a raia a qual fizeram vamos para os últimos metros para definição da prova 800 metros masculino para você acompanhar do canal campeão seletiva olímpica da Jamaica estádio nacional de Kingston daqui a pouquinho a confirmação extra-oficial 147-93 me parece ser o Sepleton ele que disputou com o Ricardo Cuniga ou esse é o Ricardo Cuniga esse é o Ricardo Cuniga esse é o Ricardo Cuniga com o calção com o número 4 conquistando ali a prova Ricardo